Bom dia a todos. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Hoje temos quórum de quatro diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. O diretor-geral da ANEL encontra-se em missão, por isso a ausência. A presidência comunica que, desde segunda-feira, o protocolo digital é o canal exclusivo para o recebimento de documentos da ANEL. O sistema está disponível no site da agência, que também conta com a inclusão de novos serviços do processo eletrônico. Solicitamos aos senhores que reforcem essa mensagem, junto aos colaboradores das suas respectivas instituições. Mais informações estão disponíveis no site da ANEL. Na quarta-feira, participaremos às 10 horas, na ANEL, de reunião com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, com o intuito de debater futuras perspectivas de cooperação bilateral no setor de energia elétrica. Na quinta-feira, participaremos às 10 horas, também, na ANEL, de reunião com a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, e o SDA, para tratar de cooperação internacional com foco em treinamento para a ANEL. Na segunda-feira, dia 10, encerra-se o período de contribuição da Consulta Pública 041-2019, que trata da obtenção de subsídios para aprimoramento de requisitos dos serviços auxiliares dos procedimentos de rede. E dando continuidade à divulgação de vídeos educativos sobre direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, vamos mostrar agora a animação, acesso ao medidor e leitura estimada. Os vídeos estão todos disponíveis em nosso canal do YouTube. Se um funcionário da distribuidora de energia não consegue acesso ao medidor de luz de uma casa, o valor da conta de luz é calculado a partir da média do consumo daquela casa nos 12 meses anteriores. Quando a distribuidora procede dessa forma, cobrando pelo consumo estimado de energia, deve comunicar o fato ao consumidor por escrito. Quando finalmente a distribuidora realizar a leitura real, a diferença será aplicada às faturas seguintes. Se for para mais, o consumidor pode parcelar o valor devido nas faturas seguintes. Se for para menos, a distribuidora deverá devolver a diferença. Se a leitura não ocorreu por causa do consumidor, o parcelamento deixa de ser obrigatório. A distribuidora pode fazer até três cobranças estimadas seguidas. Após isso, o fornecimento de energia poderá ser suspenso. O consumidor pode apresentar reclamação por escrito à distribuidora em 30 dias da notificação e a resposta precisa vir em 15 dias. Caso a reclamação não seja aceita pela distribuidora, o consumidor pode recorrer à Aneel. A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Feitos os informes, submeto à aprovação a ata da 2ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Todos concordando, declaro aprovada a ata da 2ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 28 itens. Os itens 8 a 28 são itens de bloco. E para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira. Foram retirados da pauta os itens 5, 6, 10, 15 e 16. A pedido de destaque para os itens 8 e 9. A pedido de sustentação oral para os itens 4, 7 e 8 e 9. E preferência para os itens 1, 3, 4, 7 e 8 e 9. Informo que a ordem definida pela presidência para a deliberação será iniciada pelo bloco, seguido pelos itens 4, 8, 9, 3, 2, 1 e 7. Submeto, portanto, os itens do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 4, processo 48.500.000799. Recurso administrativo interposto pela GTOPE empreendimentos e gestão LTDA em faixa de espaço número 1.044-2016, emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG, que não concedeu registro para a realização da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, no trecho entre o canal de fuga da usina hidrelétrico, o HE, quebra-queixo, ao remanso do reservatório da pequena central hidrelétrico, o PCH, foge do Chapecózinho. Estado de Santa Catarina. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informe que há pediu sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral adjunto, senhoras e senhores presentes na terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e todos aqui acompanham pelo canal da agência na internet. A superintendência de concessões e autorizações de geração, SCG, no uso de suas atribuições delegadas pela então portaria 3933 de 2016, decidiu, por meio do despacho 1044 de abril de 2016, pela não concessão do registro para a realização da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, no trecho entre o canal de fuga da UHE quebra-queixo ao remanso do reservatório da PCH Foz do Chapecózinho, sub-bacia 73, no estado de Santa Catarina, solicitado pela empresa Getop Empreendimentos e Gestão Limitada. Em 3 de agosto de 2016, a Getop interpôs recurso administrativo contra a decisão estampada no despacho 1044 de 2016. Então, senhores diretores, estamos analisando atos aqui do ano de 2016. Por meio da nota técnica 114 de 2017, de 7 de fevereiro de 2017, a SCG analisou o recurso da recorrente, recomendando a manutenção na íntegra da decisão exarada por meio do do despacho 1044 de 2016. A pedido do então diretor Tiago de Barros Correia, relator da matéria à época, em função da publicação da avaliação ambiental integrada por parte da então Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Fátima, a SCG encaminhou a nota técnica 293 de 2018 e 19 de junho de 2018, complementando a análise anterior e mantendo a recomendação para manutenção do despacho 1044. Em 24 de setembro de 2018, o processo foi a mim redistribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia. No período compreendido de novembro de 2018 a agosto de 2019, foram realizadas diversas reuniões, tanto com a Getop quanto com as empresas envolvidas nos aproveitamentos existentes no Rio Chapecó, para tratar do assunto em tela. Em 5 de agosto de 2019, minha assessoria formalizou consulta à SCG por meio do memorando 250 de 2019, solicitando manifestação técnica quanto à necessidade da revisão dos estudos de inventário do trecho proposto, em função do que consta nos processos das empresas Múltipla Participações Limitada e CPFL Energias Renováveis SA, que apresentaram seus respectivos estudos propondo o reenquadramento da UHE Saudade. Em 19 de setembro de 2019, a SCG encaminhou o memorando 232 de 2019, por meio do qual informa não haver necessidade de revisão dos estudos de inventário no trecho proposto do Rio Chapecó, conforme conclusão da nota técnica 293 de 2018, da SCG. Senhores diretores, é o que se tem a relatar. A sustentação oral será feita pelo senhor Yuri Schmidt, que é ao meio da Belchior Tisse, procurador da empresa Getop Empreendimento e Gestão LTDA. O senhor dispõe de 10 minutos. O caso trata do recurso administrativo, então eu faço o espaço 1044. Aqui eu acho que já foi feito um relatório, mas eu acho que esses pontos aqui não foram abordados. A gente, em 15 de novembro de 2005, a Getop requeriu autorização para a aprovação do EVTE. Em 8 de 12 de 15, o despacho 3973 concedeu registro ativo à Getop. Em 26 de janeiro, a Getop requeriu uma nova revisão do inventário do Rio Chapecó, por questões de inviabilidade ambiental da UHE. O ofício 338 informou a Getop para que o seu requerimento de revisão de inventário ser analisado devia desistir do registro para a UHE Saudade. Seguindo, então, a orientação da SCG, o despacho 869 de 2016 homologou a desistência da Getop do EVTE da UHE Saudade. Em seguida, o despacho 1044 de 2016, de 29 de 4 de 16, publicado em 20 de 7 de 2016, aí eu acho que houve algum problema aí, porque demorou quase três meses para publicar o despacho, ele nega o pedido de revisão do inventário do trecho da UHE Saudade. Depois dos despachos 1950 e 1982, eles efetivaram como ativo o registro da Enerbrase Múltipla para realizar o EVTE da UHE Saudade. Isso foi um grave erro que aconteceu, porque você simplesmente pede para a pessoa, não, vai lá, faça a revisão do seu inventário, a própria Aratec recomendou isso, a pessoa pede a revogação e depois vem outra pessoa e passa à frente nessa situação. Claro, a Notatec não está dando uma solução para isso, que é para que a Getop continue com a UHE Saudade, mas também não vai resolver o problema como nós vamos explicar aqui. Então a Getop interpôs recurso e faça do despacho 1044, que é o que está em questão. A revisão do trecho da UHE Saudade é imprescindível, senhores diretores. O primeiro ponto é que o próprio ofício, já de 2016 da Fátima, abre aspas, a avaliação ambiental integrada da bacia do Baixo Chapecó não está sendo analisada com os arranjos do originalmente propósito do inventário vigente da ANEL, e que os mesmos sofreram alterações, ou seja, as empresas múltipla e seus consorciados fizeram o recorte do rio do jeito que quiseram e não seguiram o inventário aprovado pela ANEL, ou seja, o ANEL tem que refazer o inventário, isso é óbvio. No item 2.1 do item 3, que trata da revisão do estudo de inventário hidrelétrico, que é a Nexo 1 da REN 672, é dito, abre aspas, serão admitidas solicitações para trechos de um rio desde que limitados por aproveitamentos hidrelétricos outorgados ou com o projeto básico aprovado. Não existe projeto básico aprovado e nem outorga. Nesse trecho que a gente está pedindo toda a revisão, muito menos na UHE Saudade, porque é só o trecho da hidrelétrica. Mero registro da RS-PCH não afasta a necessidade de se proceder a uma revisão do estudo de inventário, já que o seu objeto atendeu o aproveitamento ótimo de toda a cascata do rio. Nenhum dos aproveitamentos do rio Chapecó possui um projeto básico aprovado ou outorga de autorização. E aí a própria CPFL, quando, em 2010, quando analisou o EVTE da UHE Saudade, o que ela disse? Foram identificados graves problemas de natureza socioambiental para a implantação do empreendimento de forma inicialmente aventada no estudo de inventário. Constatou-se que a implantação da UHE Saudade implicaria no alagamento de uma comunidade e extinção da cachoeira relevante na região, o que levou à necessidade de apresentação de propostas alternativas. Claro, eles não apresentaram essa proposta. Depois, vale mencionar, o próprio doutor André Pepitoni, nesse voto vista, que trata da audiência pública 13 de 2013, afirma, por disposição da Lei nº 9.074, o estudo de inventário hidrelétrico objetivo é definir o potencial hidráulico da pacia hidrográfica, sob a ótica do aproveitamento ótimo que contempla aspectos técnicos, condicionantes ambientais e uso múltiplos recursos. Ou seja, tem que avaliar os aspectos socioambientais. O pleito da Getop é a revisão somente do trecho da UHE Saudade, é isso que está em discussão. Apesar de ela ter feito um pedido mais amplo, mas o que está em discussão hoje é somente o trecho da UHE Saudade, em que poderiam ser implementadas três PCHs, com um total de 75 megas, no mesmo trecho dessa UHE que tem 63 megas. Ou seja, a gente diminuiu os impactos ambientais, o órgão ambiental aprovaria, e a gente ainda teria mais 12 megas de potência instalada. Para comprovar o legado, protocolou-se dois extensos estudos, os quais sequer foram anexados ao processo. Nós protocolamos e não tivemos acesso a esses estudos. Depois tivemos que anexar novamente os estudos. O assunto foi apresentado à ECG, demonstrando todas as questões, e a ata de reunião do qual foi entregue a esses estudos, sequer foi anexada ao processo. Está aí. É o número do protocolo. Nós juntamos, obviamente. A nota técnica 282 da ECG afirma, a ANEL considera que o tópico mais relevante para a justificativa de uma revisão de inventário é a mudança de participação de quedas. Hoje, a própria Fátima já disse que mudou as quedas, com novos aproveitamentos que venham alterar ou interferir da divisão anteriormente aprovada. Ou seja, a gente não pode sair deixando as PCHs fazerem ajustes de barramento, per si, sem que haja uma revisão do inventário. Esse daqui é o modelo proposto. Nós temos ali o HE, com seu imenso dano ambiental, seria substituído por essas três PCHs, no mesmo trecho. A alteração da participação de queda não foi levada em consideração em nenhuma análise da ECG. Todos os requisitos para a concessão da revisão tinham sido atendidos. Mesmo assim, negou-se o pleito de revisão do estudo de inventário, sem enfrentar os argumentos que nós estamos apresentando. A múltipla e seus consorciados, enfatizo, elaboraram e apresentaram os estudos de avaliação de ambiental integrada, sendo que o termo diferença não inclui estudo socioambiental, de acordo com as alternativas que o inventário de 2007, aprovado nessa agência, propôs, o que permitiu aos empreendedores fazer o recorte que bem lhe interessa, segundo seus interesses particulares, desprezando o aproveitamento ótimo do Rio. Isso aqui a gente vai comprovar mais à frente. A Estelar Múltipla e Chaxim formaram os consórcios com vista desvirtuar o potencial ótimo do Rio e se beneficiar de aproveitamentos previamente selecionados. No total de 250 megas, foram definidos recortes de apenas 110 megas. E os demais 90 serão desperdiçados, o que é contrário ao interesse público. A SCG sugere avaliação de empreendimentos similar no próprio Rio, em que há lites consórcios entre as mesmas empresas, a participação da Múltipla, e aí representadas pelas mesmas pessoas. E olha o que a SCG, na pessoa do analista João Paulo Guimarães, afirma, abre aspas, o cenário que mais se mostra propenso é o de uma revisão do inventário de todo o trecho, de maneira a se avaliar novos eixos ambientais viáveis e que estejam em conformidade com o ótimo aproveitamento do potencial hidráulico ali existente. Infelizmente, mesmo o tratamento não está sendo dado ao trecho do UHE Saudade. E o aproveitamento mótico do rio? Esse não está sendo atendido. Aqui segue a comparação de aproveitamentos do baixo rio Chapecó, apresentado pela mesma assessoria técnica dos concorrentes. Em seis aproveitamentos, a proposta final do AI aponta uma redução de 338,7 megas no inventário para apenas 203 megas, subtraindo 116 megas. Mas nas três UHS que incluem a Gué Saudade, a perda é de quase 50%. Está aí o quadro a seguir. Os estudos foram apresentados com mais de 500 páginas que não foram analisadas pela SCG. Vazão turbinada dos potenciais. Outro problema. Outro subterrúgio técnico utilizado pelo concorrente são os índices de motorização adotados pela mesma assessoria técnica da múltipla, deduzidos em aproveitamento onde lhes interessa o enquadramento na tipologia do empreendimento. A relação entre a vazão máximo turbinada, teoricamente colocando isso, sobre a vazão média de longo prazo, a QMLT, constitui índice de avaliação da motorização e eficiência do aproveitamento. Essa relação, conforme o manual de inventário da ANEL, fica dentro da normalidade na faixa entre 1,15 e 1,50 nos rios no estado de Santa Catarina, indicando que o projeto indica um aproveitamento eficiente do bem público. Inversamente, quando a vazão turbinada máxima está abaixo do QMLT, ou seja, menor que 100%, é indicador de ineficiência por submotorização, quando comparado com aqueles que constam no espaço de adequabilidade de DRS emitido pela ANEL para empreendimentos em Santa Catarina. Esse artifício gera um desperdício de recurso público em benefício do interesse privado. E aqui está a planilha. A revisão do trecho do Águia Saudade, nós vemos ali que há diversas submotorizações, Santo Antônio e Saudade, 83% e 89%. Inexistência de análise da SCG. A Getop perguntou do respeito da SCG, nós temos muita admiração, mas nesse caso, houve realmente uma inexistência de análise. A Getop apresentou uma manifestação complementar o recurso com 20 páginas, seguido de mais de 400 páginas de estudos, 500 páginas, para comprovar a necessidade de revisão do inventário. Tem da SCG respondido o pleito nos termos do memorando 232, de 19 de novembro de 2019, apenas com este parágrafo. E tem dois. Tendo em vista que consta o processo, os fatos apresentados memorando, temos de informar que não há necessidade. Cadê os fundamentos? Não existem. Não existe uma nota técnica. Nós pedimos uma nota técnica, e a nota técnica não foi feita. Nenhum dos nossos argumentos está na nota técnica anterior, senhores diretores. Nenhum. Porque é uma situação nova que a gente apresentou no recurso, não tinha antes. A empresa apresentou um estudo robusto, isso não foi analisado. Então, o que acontece? Em decorrência, ainda houve um problema, houve um subterfúgio dos concorrentes, eu peço só mais um minuto, para registrar a CGH. Nós apresentamos uma petição posterior, olha o que acontece. Em 15 de outubro de 2019, a GETOP peticionou no processo, informando que a concorrente Estelar reduziu 61 megas da hós-saldade para uma PCH de 46 megas, e alegou que o restante da água cumpriria a função de vazão cênica. No entanto, a Estelar solicitou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sustentável ao Estado de Santa Catarina, reserva da água adicional para uma CGH de 5 megas, naquele local que ela disse que era uma questão cênica. O que demonstra total desacordo com as próprias afirmações da existência de um potencial de geração maior, superior a 50 megas. Essa é mais uma demonstração de que não procede às infundadas relegações do concorrente para enquadrar a tipologia de uma H&E em PCH e caracteriza flagrante subótimo energético. Referida à conduta praticada pela Estelar, caracteriza reserva de potencial, o que deve ser punido por essa agência na forma de processo disciplinar. Está aí à disposição. Em resposta, a Estelar peticiona no processo e nada fala com relação a isso. Simplesmente, ela levanta uma acusação que a Getop teria falsificado documentos. Ó, senhor Getop, isso jamais aconteceu. Nós prestamos esclarecimentos. Foi o órgão ambiental que trocou a ordem das petições no processo original. Isso foi constatado e foi certificado pelo órgão ambiental. Então, não houve nenhuma falsificação de documentos. Uma afirmação muito leviana. E aí, tem um projeto de lei, por isso nós estamos pedindo a retirada de pauta do processo. O projeto de lei 3848, que ainda tem previsão de ser aprovado ainda esse mês, ele vai inviabilizar toda a conjunção da OHE. Então, caso essa lei seja promulgada, o potencial da cascada do Rio Saudade em sua fossa com o Rio Chapecó inviabilizará sua exploração para fim de geração de energia hidrelétrica. Então, somente a revisão de inventário permitirá o aproveitamento do potencial remanescente do trecho da Água e a Saudade, enquanto os demais potenciais serão descaracterizados em virtude da legislação proposta, impedindo o licenciamento ambiental. E essas condições já tinham sido diagnosticadas pela GTOPE em 2016. E aí, para finalizar, a ANEL deve atender à Constituição Federal. Diz o artigo 21, inciso 12, em linha B, diz que compete à União explorar mediante autorização o aproveitamento entre a energia e os custos de água em articulação com os Estados onde os institutos potenciais hidroenergéticos competiriam um diálogo mais intenso de uma revisão de inventário com a Fátima para poder equacionar essas questões. E a falta de motivação na fundamentação da ACG configura a ofensa também à Constituição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Há um outro pedido de sustentação oral feito pela Estelar e Múltipla, a senhora Vera Paranhos. A senhora dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Eu peço desculpa por ter que ler aqui e agradecemos pela oportunidade. Bom, em nome da Múltipla entre Rios e Estelar, novamente, quero agradecer a oportunidade deste momento em que inicio a nossa manifestação. item 1. Registros ativos existentes. Já haviam registros ativos neste trecho do Rio Chapecó. Por esta razão, entendemos não haver sustentação técnica para revisão de estudo de inventário e, assim, não ser possível conceder o registro desse inventário solicitado pela GTOB. Inclusive, eles tinham registro da UHS Saudade. Item 2. Registro negado à GTOB pela ACG. A ACG, mediante emissão de três notas técnicas até o momento, negou por três vezes o registro requerido pela ANGETOP. Nota técnica 282, de 2016, 114, de 2017 e 293, de 2018. Item 3. A ACG informou não haver necessidade de revisão do inventário do Rio Chapecó. A ACG via memorando 232, de 2019, de 19 de setembro, informou que não há necessidade da revisão do inventário do trecho do Rio Chapecó, onde está prevista a UHS Saudade. E, item 4, eu coloquei outros fatos a considerar. Várias empresas investiram tempo e dinheiro e, juntamente com a Fátima, estudaram importantes reduções dos impactos ambientais e realizaram as usinas nesse trecho do Rio Chapecó. A AGTOP, diante da viabilidade ambiental anuída pela Fátima, resolveu solicitar o inventário a partir do qual se garante o direito de ao menos uma usina sem disputa. Mesmo sem ter participado de todo esse trabalho e também sem ter investido tanto tempo quanto o dinheiro necessário à viabilidade ambiental desse trecho, que estava impedido ambientalmente pela Fátima. A insistente atuação da AGTOP deixa evidente o atraso em mais de dois anos da análise da aprovação de várias usinas nesse trecho do baixo Rio Chapecó, causando prejuízo aos demais investidores e mesmo ao interesse público com a paralisação das análises desses projetos já entregues à SCG Anel. Os projetos já entregues estão com os respectivos estudos ambientais já em fase final, aguardando somente a análise e a aprovação da SCG para as respectivas conclusões. Dessa forma, os investidores das usinas nesse trecho do Rio Chapecó desejo solicitar gentilmente à diretoria da ANEL que seja encerrado o processo da AGTOP e que a SCG possa retomar as análises das usinas nesse trecho do Rio Chapecó. Agradeço. Bom dia. Muito obrigado, doutora Vera. Procuradoria. Bem, no caso específico novo consulta à procuradoria e por se tratar de um caso complexo com diversas nuances técnicas a procuradoria deixa de se manifestar. Bem, muito obrigado, senhor Iuri, senhora Vera Paranhos pela manifestação. Ao longo da manifestação do senhor Iuri foi citado aqui diversas omissões por parte da área técnica de análise de diversos documentos extensos, vários estudos e eu gostaria de pedir que o superintendente se manifestasse rapidamente sobre esses itens em especial apenas para não deixarmos a ESMO as afirmações do representante da AGTOP. Então, por favor, senhor Cabral, superintendente da SCG. Bom dia a todos. Alguns esclarecimentos. Eu não tenho o processo, é um processo antigo, já está correndo na SCG há pelo menos três anos, pouco mais de três anos e eu não acompanhei a instrução técnica desse processo à época. O que eu posso colocar sobre aspectos formais pelo menos é de que nós temos hoje três estudos de viabilidade técnica apresentada, de viabilidade técnica econômica apresentada à agência. Na época, como bem falou o advogado representante da AGTOP, eles solicitaram a revisão do estudo. eu estou resgatando isso da leitura que eu fiz dos documentos técnicos do processo. Foi solicitada a revisão do inventário. Na época, a SCG orientou, bom, para você solicitar a revisão do inventário, você tem que desistir do projeto que você tem para a gente poder reinventariar o Rio. Foi isso que a AGTOP fez e logo em seguida, algum tempo depois, foi dada a autorização para elaborar outros estudos. A SCG percebeu à época essa situação e ofereceu de novo a oportunidade da AGTOP retomar o processo apresentando novamente o estudo de viabilidade técnica de acordo com o inventário aprovado à época. O fato é que hoje nós temos três AVTEs em análise na agência e existe uma sinalização de questões ambientais que devem ser equacionadas nesse processo, nesse local. A principal delas, o que me consta, é que esse arranjo, do jeito que ele está concebido, ele impactaria o Rio Saudade, uma queda cênica, uma queda de água, uma cachoeira no Rio Saudade. E o deslocamento desse barramento para um trecho ajusante, ou melhor, a montante desse tributário resolveria, equacionaria o problema. Então, a SCG entende que, nesse momento, o reinventário desse trecho de rio não seria a solução mais adequada, mas sim uma solução de ótimo local. Ótimo local contemplando as questões ambientais que foram colocadas na avaliação ambiental integrada que foi desenvolvida para esse rio. Esse foi o posicionamento técnico da SCG e foi o que subsidiou a instrução do processo pelo diretor Sandoval. O representante da Getop colocou algumas questões técnicas que agora eu não tenho como, são detalhes muito específicos do processo que eu não tenho como respondê-los. Mas, em síntese, a questão é uma inviabilidade ambiental que foi apontada pelo órgão que, com um ótimo local estudado para esse trecho do rio, a gente conseguiria equacionar sem a necessidade do reinventário do trecho. Até porque existem hoje três EVTS apresentados em estudo e apresentados à agência e a gente não pode simplesmente ignorar esses EVTS de outros agentes e promover o reinventário do rio. Uma questão importante, se o ótimo local chegar à conclusão de que essa usina tem uma potência inferior a 50 megawatts, o eixo do rio vai ser aberto para todos os concorrentes, para uma nova, para apresentarem o projeto. É isso. se tiver alguma questão técnica específica do processo, se o diretor relator tiver interesse de alguma questão técnica, eu estou com os técnicos que instruíram o processo ali para fazer algum tipo de esclarecimento que seja necessário. Eu gostaria de uma informação adicional, talvez o técnico que tratou diretamente o assunto poderia esclarecer. Alguma das questões técnicas trazidas pela GETOP foi afirmada em algum momento que a SCG é que essa análise seria típica de uma análise posterior, ou seja, não seria uma análise desta etapa do processo. Isso confere? Bom dia. Deixa eu só ver se eu entendi bem, doutor Sanoval. Essa análise da saudade não seria objeto desse processo? Não, na realidade várias das questões trazidas nessas laudas de 500 páginas que foram afirmadas, aí a primeira pergunta é, nós analisamos essas laudas de 500 páginas e aí tem um outro ponto. Se isso foi apresentado pós-recurso, é uma discricionalidade do relator acatar ou não. Então, o que eu colocaria era o seguinte, eu vou tirar o processo de pauta apenas e exclusivamente sobre esse ponto alegado, ou seja, se as argumentações trazidas, elas, eu quero que sejam apresentadas para a minha relatoria para verificar se elas, primeiro, são convenientes e oportunas para a discussão do processo nessa etapa, porque o momento do recurso ele já afindou. Então, se o momento do recurso afindou, o momento para a apresentação de alegações e informações é o momento do recurso, sendo discricionário à relatoria acatar caso julgue relevante as informações. Então, eu vou tirar o processo de pauta. Não, não precisa, já foi retirado de pauta, doutor. Próximo item, por favor. Item 8, processo 48500-00-2339-2019-54, recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA-EMT, em face do auto de infração nº 1 de 2018, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos delegado Ager, que aplicou a penalidade de multa e advertência em decorrência de não conformidades relacionadas à qualidade do teleatendimento no ano de 2017, diretor-relator Efraim Pereira da Cruz informe que a pediu sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, bom dia, doutor procurador e demais presentes na sessão de hoje. trata-se de um processo recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia em face do auto de infração nº 1 de 2018, lavrado pela Agência Estadual, que se relaciona diretamente com algumas não conformidades em relação ao teleatendimento em 2017. e a Agência Estadual ao fazer a fiscalização acabou se deparando com algumas não conformidades e foi lançado o auto e confirmado pela nossa Superintendência de Fiscalização, o que naturalmente foi mantido também por esse relator. e considerando que o voto já está submetido desde quinta ao crivo público, eu vou passar direto para a sustentação oral, já acredito que na sustentação oral, se tiver alguma coisa que agregue, a gente vai poder aqui escrutinar um pouco mais o voto. A sustentação oral será feita pelo senhor Frederico Acom, coordenador jurídico da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia. O senhor dispõe de dez minutos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, senhor secretário, demais presentes. Vou iniciar aqui a sustentação oral com os pontos específicos desse processo. Nós que atuamos em várias áreas de concessão, a gente consegue visualizar de uma forma muito intensa, a diferença da atuação de agências reguladoras estaduais e da ANEL. Hoje a ANEL tem dez agências reguladoras conveniadas, onde, por um lado, traz uma maior proximidade, interação entre os agentes e o regulador, facilita o acesso aos consumidores, mas, por outro lado, o que nós temos encontrado é que, nos estados onde tem agências conveniadas, distribuidoras acabam sendo fiscalizadas muito mais vezes e também acabam sendo penalizadas muito mais vezes. Acho que esse é um ponto até para a reflexão da agência, tendo em vista um princípio da isonomia. nesse contexto, nosso entendimento é que o papel da ANEL, principalmente nessas questões de auto infração, seria revisar, adequar as decisões das agências conveniadas, tendo em vista o princípio da isonomia entre os agentes, principalmente num setor onde a regulação é feita para o benchmark. Então, tanto as questões de custos operacionais, indicadores de qualidade, piadas, agora os indicadores de governança corporativa, eles são feitas com base na comparação entre as empresas, ou seja, uma empresa que acaba sendo muito mais penalizada, ela leva não só a desvantagem em referência ao princípio da isonomia, mas também na própria questão dos custos operacionais, tarifários, etc. Eu extraí um trecho aqui do voto do diretor-relator que já havia sido disponibilizado e que traz a conclusão da área técnica da SFES sobre o processo. Então, em síntese, a análise que a SFES fez e tem sido feita nos outros processos de penalidades, a SFES analisou que o processo é instruído pela AGS ADECO ao rito descrito na resolução 63, as constatações apontadas ADECO são as não conformidades e a dosimetria é coerente e foi justificada e que a concessionária não teria apresentado argumentos técnicos que justifiquem a descaracterização. Nesse ponto, a gente entende que mesmo feitas todas essas análises, entendendo que a dosimetria foi coerente, fundamentada, é fundamental que a agência analise os demais precedentes da própria agência sobre pena de ferir o princípio da isonomia. Nesse ponto, eu destaco aqui a primeira não conformidade, o celto de infração são três não conformidades, eu destaco a primeira não conformidade que aplicou uma penalidade de R$ 400 mil à MT, a penalidade específica que a MT não teria observado o tempo máximo de 60 segundos para transferência de ligação para atendimento humano e teria infringido o inciso 4º do artigo 185. E, nesse caso, houve o nosso pedido de conversão e advertência e que não foi acatado nem pela AGR nem pela SFA. E aí eu trago um outro precedente julgado recentemente no caso da ADP Espírito Santo, onde foi uma penalidade extremamente semelhante, como se vê ali no item 6 do voto, a SFA constatou a violação no tempo máximo de 60 segundos para transferência de ligação e também enquadrou a ADP Espírito Santo no inciso 4º do artigo 185 e, por fim, ela considerou que as consequências foram de pequeno potencial ofensivo e corretamente aceitou a conversão da multa de advertência, o que não foi feito no caso da Mato Grosso. Em outro processo, também na Coelba, foi exatamente a mesma penalidade que a Coelba não teria observado o tempo máximo de 60 segundos, também enquadrado no inciso 4º do artigo 185 e também no voto de a conclusão do auto de infração, a ANEL concluiu à SFA que, à luz do caráter orientativo educativo da fiscalização, ressaltando a imprensibilidade do restabelecimento da conformidade, também concluiu por converter a mesma penalidade que foi aplicada à MT em advertência. Na sequência, eu trato das duas seguintes não conformidades, que são a NC4 e a NC6 que acarretaram a penalidade de cerca de 2 milhões e meio de reais. Nesse ponto, eu destaco que ambas as penalidades foram enquadradas num descumprimento do artigo 191 da resolução 414. E aí, o nosso entendimento que a gente traz aqui é que o artigo 191 ele traz um comando, que seria que as distribuidoras apurassem e enviassem as informações estabelecidas no relatório do anexo 2. Ou seja, aqui no nosso entendimento um único comando acabou por gerar duas penalidades. Analisando o auto de infração, a única diferença da descrição das não conformidades é que no primeiro a AGE concluiu que a MT não apurou corretamente os valores e no segundo a MT não informou corretamente os valores. E no nosso entendimento é algo óbvio, se eu não apurei os indicadores de forma correta eu não teria como informar ele de forma correta. Ocorre que a AGE separou esse mesmo descumprimento em dois itens e aplicou uma penalidade superior de valor superior a um milhão em cada uma delas. E como destacado o mesmo descumprimento do artigo 191 que trata do preenchimento do anexo 2 foi penalizado em cerca de dois milhões e meio no nosso entendimento infringindo o princípio do non-busy-n-idem. Por fim e aí continuando nos precedentes que a gente entende que seria importante a ANEL avaliar em ter em vista o princípio da exonomia no mesmo alto de infração citado da COELBA uma infração enquadrada no mesmo artigo que a COELBA não teria encaminhado os valores corretos para o cálculo dos indicadores deixando de observar o mesmo artigo que o 191 a SFE também no alto de infração acabou por converter a penalidade em advertência dado seu pequeno potencial ofensivo. Nesse sentido concluindo o nosso pedido considerando os precedentes citados a ausência de infração semelhante nos últimos quatro anos a gente pediria a conversão da penalidade da ANC1 em advertência tendo em vista os precedentes da EDP e da COELBA quanto as penalidades ANC4 e ANC6 o nosso primeiro pedido seria o cancelamento ou unificação das penalidades visto que elas tratam de uma infração única ao artigo 191 da resolução 414 e também tem em vista o precedente do caso da COELBA que é um precedente muito semelhante que essa penalidade unificada fosse convertida em advertência obrigado Procuradoria não houve parecida Procuradoria só é importante esclarecer e agradecer primeiramente a sustentação do Dr. Frederico o fato da gente ter as nossas convenhadas e ter aí uma reiterada ação de fiscalização em estados onde a gente possui nossas agências convenhadas não é motivo algum da gente achar que está em desequilíbrio ou em desigualdade em tratamento de fiscalização com os demais agentes do setor o que necessariamente a gente deve enfrentar é se houve ou se não houve o cometimento da infração se houve o cometimento da infração necessariamente ela deve ser enfrentada e aí sim a agência vai analisar e senhores diretores considerando os argumentos trazidos aqui na sustentação oral do Dr. Frederico com relação a ultrapassagem dos 60 segundos o que me parece ter muita coerência em relação aos demais precedentes apresentados eu vou tirar o processo de pauta para uma análise mais acurada desses precedentes em que pese precedente não ser naturalmente é vinculador da decisão da diretoria até porque mudança de entendimento isso é um é um dos pontos em que a agência na sua discricionariedade no seu colegiado ela possui mas os argumentos trazidos pelo Dr. Frederico acabam por trazer sim uma reflexão no ponto em que a gente observa tratamentos muito idênticos em demais distribuidoras em que a gente vai observar quais foram os fundamentos se necessariamente só estão atrelados na questão objetiva da não aplicação nos últimos quatro anos ou se verdadeiramente Mato Grosso enfrenta algum problema em específico que mereça uma atenção especial com relação ao teleatendimento então senhores diretores eu estou retirando o processo de pauta portanto o processo foi retirado de pauta diretor eu queria fazer só um comentário adicional a respeito dos nossos convênios de descentralização na realidade nós estamos buscando ampliá-los bastante então e na realidade quando uma concessionária ela tem na realidade quando a sociedade daquele estado pode usufruir de uma de uma de um convênio com a ANEL eu acho que é um motivo até de satisfação da própria concessionária uma vez que ela tem ali uma prestação de conta praticamente diária junto com a sociedade local e eu não colocaria nesse seguinte sentido é fiscalizada demais é fiscalizada demais é porque talvez teria problemas demais então não vamos colocar e um outro ponto também é que as áreas que possuem os convênios elas dosam isso porque nós temos naturalmente limitações orçamentárias nós não simplesmente transferimos recursos para fazer para justificar uma fiscalização ao contrário a demanda da fiscalização ocorre e aí é transferido o recurso só para obrigado aí pela pela parte importante é importante comentário do diretor sandoval como o processo foi retirado de pauta solicito o secretário geral que chame o próximo item item 9 processo 48500 000 623 2019 1996 recurso administrativo interposto pelo horizonte textil SA é limitado em face do autoinfração número 2 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora de manutenção e operação da pequena central hidrelétrica PSH coronel Américo Teixeira diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido sustentação oral em 19 de junho de 2017 a CEMIG apresentou evidências à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica sobre a existência de medições irregulares de geração de energia pela PSH coronel Américo Teixeira de propriedade da Horizonte Textil Limitada Investigando Investigando informações apresentadas pela CEMIG a CCE concluiu pela existência de alterações frequentes não comunicadas à Câmara na relação de transformação dos transformadores de corrente TC e TP do sistema de medição e faturamento SMF da PSH coronel Américo Teixeira sendo utilizadas relações incompatíveis com as aceitas pelas normas vigentes instadas se manifestar a representante da HT na CCE DOX Comercializadora de Energia Limitada e a CEMIG apresentaram suas considerações a respeito das constatações em 25 de abril e 18 de maio de 2018 em 9 de outubro de 2018 na reunião 1019 do Conselho de Administração Cade da CCE os conselheiros por unanimidade decidiram manter a constatação de existência de medições irregulares na geração da PSH determinando sua recontabilização e a cobrança de emolumentos bem como o encaminhamento de correspondências a ANEL e ao Ministério de Minas e Energia para análise do tema e eventual adoção de outras medidas que julgarem cabíveis ao averiguar os fatos apurados pela CCE a SFG identificou duas não conformidades emitindo o termo de notificação 1-2019 em 11 de janeiro de 2019 após análise da manifestação a SFG decidiu pela lavratura do alto de infração número 2-2019 aplicando penalidade de multa no valor de R$ 84 mil correspondente a 1,4% do faturamento anual estimado da empresa em 6 de maio de 2019 a HT apresentou tempestivamente recurso administrativo em face do alto de infração em juízo de reconsideração a SFG emitiu a nota 44 optando por manter integralmente a penalidade de multa aplicada o processo foi distribuído a minha relatoria solicitada se manifestar a procuradoria emitiu o parecer 343-2019 opinando pelo não provimento do recurso após o exame dos fatos passa-se ao mérito do processo é o relatório tentação oral será feita pelo senhor Marcelo Tanos Naves procurador da Horizonte Texto LTDA o senhor dispõe de 10 minutos bom dia gostaria de cumprimentar os diretores o secretário geral procurador e os demais colegas como bem colocado pelo Rodrigo Limpe vale a pena a gente falar um pouco sobre esse contexto fático que antecedeu a lavratura do alto de infração 002 isso porque os fatos dizem respeito a inconsistências verificadas nos transformadores de potência e corrente do sistema de medição e futuramento da PCH Coronel Américo Teixeira à época no processo originário contou com a participação da CCA e da CEMIG eu gostaria de ressaltar apenas dois pontos o primeiro deles por intermédio do parecer da Procuradoria Federal 0076 de 2018 restou determinado que a Câmara procedimentalmente falando deveria efetivar o desligamento do até então representante do ativo de geração a doxo comercializadora caso fossem constatadas evidências e condutas atribuíveis objetivamente ao agente e a época na prática o que ocorreu a CCE ela recontabilizou todo esse período e posteriormente a doxo fora desligada realmente em razão da inadimplência do não pagamento desses valores apurados a gente entende que desde o início então restou comprovado ali a ausência de uma conduta específica do agente que possa ter implicado de fato nessas alterações um outro ponto que a gente também julga relevante em relação ao memorando SFG 31 de 2018 onde também restou reconhecido que é uma questão inédita no setor elétrico e que esse ponto carece de regulamentação específica e feitas essas considerações em relação ao objeto do recurso hora em pauta nós temos que essa penalidade de 84 mil reais ela se deu em razão de duas constatações a primeira delas em razão de uma suposta gestão inadequada da manutenção e operação dos equipamentos e componentes da usina contudo a recorrente entende que nos exatos termos da resolução 389 sempre manteve e mantém adequada estrutura de operação e manutenção dessas instalações e em igual sentido todas as disposições afetas ao acesso desse gerador ao sistema de distribuição no caso da CMIG distribuição se deu nos termos da resolução 506 de 2012 em relação a constatação 2 também há uma suposta inserção de parâmetros no SMF no sistema de medição e futuramento da usina de forma a não garantir a inviolabilidade e a exatidão das grandezas eu volto a dizer como restou constatado nesse processo originário e também inclusive no item 20 da minuta de voto anexa a pauta da presente em união não foram constatadas atitudes ou condutas objetivas do agente de forma a implicar essas alterações verificadas nos medidores no medidor eu gostaria de ressaltar também sobre esse ponto que todas as obrigações constantes na resolução 109 também foram estritamente observadas pelo agente ao longo da gestão da usina e também que os lacres físicos eles se mantêm violados pendente ainda uma questão de esclarecimento inclusive em relação ao acesso remoto haja visto que supostamente essas alterações se deram remotamente porém sem que restasse comprovado ou destacado o login o acesso e como teria sido feita essa intervenção em razão disso nós pedimos no recurso o cancelamento dessa penalidade e sucessivamente adentramos também no pedido de advertência por entendermos que os requisitos objetivos são atendidos a ausência dessa autuação e de autuação idêntica nos últimos quatro anos e também em razão de considerar que essa infração possui consequência de menor potencial ofensivo a gente tem que pensar que esse fato envolveu apenas a CEMIG e não foi provocado nenhum tipo de dano ou prejuízo ao sistema elétrico de uma maneira geral sucessivamente também questionamos de certa forma a dosimetria em especial o item requisito relativo a abrangência e gravidade pois foi considerado que essa conduta supostamente pode vir a influenciar negativamente a conduta de outros agentes mas fica um pouco contraditório porque no item 20 a gente também percebe que não foram observados condutos objetivos do agente então como influenciar negativamente a conduta de outros agentes então basicamente é isso eu não vou me alongar muito o pedido final é esse o cancelamento sucessivamente a advertência ou a revisão do critério da dosimetria para que ele seja fixado no montante correspondente a 0,02% do faturamento estimado do empreendimento que implicaria em uma penalidade cerca de aproximadamente 12 mil reais ao invés de 84 mil Muito obrigado doutor Marcelo Procuradoria A procuradoria analisou o processo e se manifestou por meio de parecer e concluiu pela existência de materialidade e por essa razão opina pelo não provimento do recurso Após a instrução processual realizada no âmbito da CCE foi possível concluir que frequentes alterações na relação de transformação do TP e TC do SMF da PCH acarretaram a contabilização de um montante superior ao efetivamente gerado pelo empreendimento De fato restou comprovado que aproximadamente 2 megawatt-hora médios não gerados efetivamente pela PCH foram faturados em favor da autuada e consequentemente contabilizadas como consumo da CEMIG insta esclarecer que no período em que ocorreram as irregularidades a disponibilidade hídrica da região na qual a usina está instalada foi ao menos 25% abaixo daquela utilizada para determinar a geração média mensal da PCH evidenciando a discrepância entre a geração possível da PCH e a geração medida pelo SMF não bastasse o montante de geração artificial registrado a apuração realizada pela Câmara e posteriormente pelo SFG demonstrou que o log de registro de eventos foi apagado devido ao fato de a memória dos medidores ter sido irregularmente parametrizada impedindo a gravação dos eventos diante de todos esses fatos a SFG emitiu alta infração aplicando a penalidade de multa a HT em decorrência das duas não conformidades listadas abaixo aqui as duas não conformidades é até importante destacar em linda com o que o doutor Marcelo colocou a penalidade não foi por violação do medidor sim pelas duas não conformidades identificadas que foi inserção de parâmetros manutenção e operação do SCDE e do SMF fora dos padrões técnicos atualizados não garantindo a sua inviolabilidade e nem a exatidão das grandezas apuradas e também a gestão inadequada da manutenção e operação dos equipamentos integrantes do SMF nesse caso a responsabilidade foi pela manutenção inadequada dos equipamentos de medição porque a guarda do SMF e a inviolabilidade é uma garantia que o agente deve assegurar em suas razões recursais o agente argumenta que não é devido a sua penalização vez que se pautem alegações exposições e argumentos inconsistentes não estando comprovada nenhuma conduta atribuível à mesma inclusive indica que a CCE reconhece a ausência de motivo para desligamento alega também que sempre garantiu a inviolabilidade dos sistemas e consequentemente a exatidão das grandezas apresentadas afirmando que não inseriu parâmetros efetuou manutenções ou operou o SCDE e o SMF como já disponibilizado no voto não concordo com as alegações da recorrente pois diferente do que afirma entendo que resta devidamente comprovada a ocorrência de irregularidades na gestão e operação do SMF assim como a responsabilidade da recorrente pelo ocorrido vez que é incumbida da guarda do sistema e houve uma notável diferença entre o montante faturado e o efetivamente gerado pela PCH de fato não se pode afirmar que houve responsabilização objetiva da recorrente todavia é possível afirmar que ao não garantir a inviolabilidade confiabilidade e exatidão das grandezas a recorrente agiu de forma contrária ao previsto na legislação o que denota ao menos a existência de imprudência negligência ou imperícia com efeito a atitude passiva do agente diante de tamanha discrepância entre as quantidades de energia gerada e medida que perduraram por 24 meses demonstra claramente que houve imprudência e negligência na operação e manutenção dos SMFs especificamente sobre esse aspecto é relevante mencionar a inexistência do event log sobre a qual o horizonte texto inclusive apresentou um laudo pericial do qual destaco o seguinte trecho os medidores registram as datas e horários que foram feitas as alterações porém em nosso acesso aos medidores os dados parametrizados estão corretos não existem nos medidores registros das alterações eles foram apagados e não dá para saber quando foram apagados note que o laudo reitera a negligência da autuada quanto ao SMF e ao SCDE ao evidenciar nos trechos eles foram apagados e não dá para saber quando foram apagados e também a falta de manutenção e verificação rotineira que impossibilita inclusive a identificação exata da autoria das irregularidades que beneficiaram a autuada em prejuízo da CEMIG e do equilíbrio do mercado caso durante o período referente às parametrizações a empresa tivesse realizado a verificação rotineira desses equipamentos em uma data aproximada em que o event log ainda existisse no SMS ao menos uma cópia de segurança seria conhecida e disponibilizada pela empresa no que toca a alegação de que a CCR reconheceu expressamente a ausência de motivo para desligamento essa afirmação foi prontamente afastada pela SFG na análise do pedido de reconsideração a recorrente pondera ainda que não existem comandos normativos que determinem ao agente a utilização de medições paralelas conforme sugeriu a SFG no relatório de fiscalização sobre esse aspecto conforme ressalta a procuradoria a recorrente não está sendo penalizada por não realizar medições paralelas mas sim por ter realizado uma medição tão errônea uma diferença tão grande entre o gerado e o faturado de tal modo que essa alegação não afasta as não conformidades apuradas pela SFG a recorrente ainda questiona os percentuais levados em conta na dosimetria ao entender que não foram devidamente motivados e ainda devidamente elevados fazendo com que o valor das multas seja desproporcional e irrazoável discordo da afirmação da empresa na exposição de motivos do alto de infração a SFG demonstra e motiva todos os percentuais e critérios utilizados para apuração da penalidade inclusive se constata que foi respeitado o limite de multa para as infrações do grupo 1 a 4 de acordo com o artigo 14 da resolução 63 outro sim o valor total das multas na autuação recorrida a respeito do limite previsto na resolução 63 que era vigente à época para apenas uma multa do grupo 4 não havendo de se falar em desproporcionalidade irrazoabilidade ou desrespeito ao caráter educativo da pena vez que é incabível se falar que a penalidade imposta é excessiva sobre o outro pleito de conversão da multa em advertência lembro que há dois requisitos um objetivo ausência de autuação por idêntica infração nos últimos 4 anos e outro subjetivo infração de pequeno potencial ofensivo que devem ser aferidas no caso concreto nesse caso entendo que não é possível acatar o pleito da concessionária dado que as infrações não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo justamente por gerarem danos pela diferença entre a medição e o efetivamente gerado pela usina em conclusão não foram vislumbrados no recurso razões para afastamento da não conformidade de forma que acompanha o atendimento apresentado pela SFG no sentido de não conferir razão recorrente mantendo a integralidade da aplicação da multa passando portanto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela horizonte textil em face do auto de infração 02-2019 lavrado pela SFG de forma a manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 84.002,02 É o voto em discussão em votação acompanho o relator também acompanho o relator A diretoria decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela horizonte texto em face da auto de infração 02-2019 lavrado pela SFG mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 84.002,02 Próximo item Por ordem da presidência haverá alteração na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o item 3 seguidos pelos itens 1 e 2 e o item 7 foi retirado de pauta Então o item 3 processo 48500 000 636 2019 65 48500 000 890 2019 63 e 48500 000 891 2019 16 Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de proposta de regulamentação da vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto A portaria 5.571 de 29 de janeiro de 2019 aprovou a agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2019-2020 e determinou que a avaliação da temática de equipamentos de transmissão com vida útil esgotada seria uma atividade a ser realizada de forma sinérgica com o aprimoramento da resolução normativa 443 de 2011 a ser concluída no ano de 2019 com o escopo readequado para avaliação dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão em 25 de março de 2019 a ANEEL publicou no Diário Oficial da União o aviso de abertura de audiência pública 6 de 2019 realizada na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuições compreendido entre 25 de março a 23 de abril de 2019 com o objetivo de obter subsídios para avaliação da necessidade do aprimoramento do referido escopo em 4 de abril de 2019 a ANEEL promoveu o workshop intitulado Inova Transmissão Reforços Melhorias e Fim de Vida Útil que contou com palestrantes de diversas entidades em 15 de abril de 2019 a ANEEL realizou reunião com o operador nacional do sistema elétrico para discussão a respeito do sistema de gerenciamento dos planos de melhorias e reforços SGPMR em 22 de abril o processo foi amindistribuído de forma antecipada por se tratar de norma de caráter geral e abstrato em 23 de junho de 2019 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão reuniu-se com o ministério de minas e energia na sede da ANEEL para apresentar o panorama do projeto de consolidação dos regulamentos associados a reforços e melhorias em instalações de transmissão e ao fim de vida útil de ativos colhendo considerações do poder concedente a respeito dos assuntos expostos entre os dias 27 e 28 de 2019 a ANEEL participou do primeiro seminário internacional de transmissão de energia elétrica inovação regulação e qualidade na prestação do serviço público promovido pela associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica a BRAT e evento esse organizado pelo CIGRE Brasil e também que contou com a participação da ANEEL não apenas na sua fase de participação mas também na elaboração e discussão do escopo do evento nos dias 1º e 19 de agosto de 2019 a SRT recebeu a BRAT Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica para discutir os pontos de aprimoramento sendo realizado também encontro posterior com a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base ABDIB no dia 27 de agosto de 2019 com a mesma finalidade em 18 de setembro de 2019 a SRT recebeu a CETEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista para entender como é feita a gestão dos ativos sobre sua responsabilidade e o modo atual de priorização de renovação destes equipamentos em 23 de setembro de 2019 a SRT e S desculpe a SRT exatamente a SRM Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado a SGT Superintendência de Gestão Tarifária a SFE Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade a SFF Superintendência de Fiscalização Econômico e Financeira e a Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica SCT encaminharam a Nota Técnica Conjunta 59 de 2019 propondo abertura da primeira fase da consulta pública com o intuito de obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório AIR da necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão apenas para constar que esse trabalho foi concluído em 2019 e ele não foi pautado no fim do ano apenas por uma questão de agenda mas o trabalho já estava concluído naquela época é o que se tem a relatar senhores diretores procuradoria senhores no momento não há nenhuma controvérsia jurídica trata-se apenas de abertura de AP bem esse trabalho como foi apresentado aqui na fase de relatório ele constou de um intenso envolvimento com as diversas unidades que tratam do tema também houve um intenso envolvimento com a relatoria tivemos diversas reuniões para tratar o tema e também fizemos uma apresentação das principais das conclusões iniciais do estudo por ocasião da última reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico então o poder concedente que é parte relevante nessa discussão também já tomou conhecimento das conclusões iniciais do processo eu gostaria de chamar na sequência representante da SRT para fazer apresentação técnica a respeito do assunto de forma a deixar mais claro e mais ilustrativo a proposta que traremos para a consulta pública será feita pelo especialista em regulação Felipe Gabriel da SRT bom dia cumprimento a diretoria colegiada ao senhor secretário aos aqui presentes e quem nos assiste de forma remota inicialmente agradecendo o nome de toda a equipe que trabalhou nesse projeto o espaço para a gente estar apresentando alguns pontos da análise de impacto regulatório a respeito da avaliação da necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares de vida útil regulatória de equipamentos da transmissão esse tema ele não é novo num passado recente ele já teve aqui em discussão pela agência pelo menos em duas oportunidades mas diferentemente dessa vez ele pegou um papel de destaque e a diretoria colocou ele como um tópico da agenda regulatória 2019-2020 então a gente tentou fazer esse trabalho de uma maneira colaborativa então além da SRT como bem destacou o Sandoval tiveram envolvidos outras cinco superintendências aqui da agência a gente teve sete reuniões com agentes externos pelo menos outros seis encontros internos para discutir todo esse arcabouço de dados fizemos também uma tomada de subsídio no começo do ano passado então chamado de consulta pública onde a gente elaborou 17 questões e tivemos 11 respondentes e como também colocou o Sandoval tivemos um workshop interno aqui da agência e um seminário internacional realizado em Brasília que foi o primeiro Sintri aqui antes de iniciar a discussão é interessante ter em mente um conceito que ele perpassa alguns temas regulatórios que é o que acontece no mundo real ele é distinto do que é reconhecido no ambiente regulatório e aí para a vida útil essa distinção que a gente tem que ter em mente é que a vida útil física que é o que acontece no mundo real ela depende do estado geral do equipamento e que é de gestão e conhecimento restrito aos agentes que estão em contato com esses ativos já no ambiente regulatório a vida útil regulatória ela é definida e ela é aplicada para os segmentos de geração transmissão e distribuição e na contabilidade ele é usado para depreciar os ativos no segmento de transmissão a gente achou alguns outros usos então ele entra como uma componente de amortização de investimento no cálculo na estimativa da RAPTET dos leilões na receita necessária para substituições dos equipamentos na revisão periódica das receitas e no cálculo do custo operacional então o grande esforço e o último grande esforço que a agência fez para tentar compatibilizar esses mundos foi ao longo de 2012 2010 a 2012 onde através de dados de normas técnicas fabricantes e dados de agentes do setor se chegou em dispersões de probabilidades onde foi feito um tratamento estatístico e também uma análise de aderência onde se definiu é importante essa questão foi definido a escolha de um ponto médio para representar a vida útil regulatória e aí alguns aspectos é interessante a gente ter em mente antes das discussões a definição do ponto médio quer dizer que com certeza a gente vai errar olhando o mundo no mundo real então vão ter dispersões a respeito desse ponto médio e outra característica dessa definição da vida útil regulatória é que quando você passa esse ponto definido ele carrega consigo a informação de que a amortização do investimento foi feita de uma maneira mais acelerada do que aquele ativo que está operando no mundo real então tendo esses dois conceitos em mente a gente apresenta aqui algumas percepções que o trabalho teve contato e que como o assunto ele perpassa por ativos a gente teve a mesma dificuldade de alguns outros processos deliberados e discutidos ano passado que é rodeado de assimetria de informação então o tema ele ficou mais em evidência após o ONS através de dados das transmissoras em cumprimento a um comando regulatório consolidar num relatório um montante de 96 mil equipamentos com vida útil regulatória superada até 2022 nesse quantitativo aparentemente expressivo a gente não sabia qual que era a representatividade desse número então na consulta pública 6 de 2019 a gente fez um questionamento similar onde recebemos da Abratio um levantamento segundo ela um levantamento feito com nove de suas associadas um montante de 480 mil equipamentos que representaria aproximadamente 60% de equipamentos com vida útil regulatória já superada em 2019 então aqui a gente vê que existe uma grande divergência das informações e aí como a gente não sabia a abrangência do dado do ONS e nem a Abrat ela forneceu o banco de dados que ela fez desse levantamento a gente teve que procurar outras fontes de informação e aí a gente achou nos dados contábeis já utilizado pela ANEL uma boa fonte de informação basicamente a gente replicou um levantamento realizado também pela Abratio no ano de 2017 na segunda fase da P41 e a gente atualizou o dado da associação chegando no montante de 20% de ativo totalmente depreciado quando em comparação com um ativo imobilizado em serviço isso dados de dezembro de 2018 aparentemente percentualmente parece ser um número pequeno mas quando a gente vê os montantes envolvidos a gente está falando de coisa da ordem de 33 bilhões de investimento isso aprofundando o estudo a gente percebeu que esses ativos totalmente depreciados eles estão na mão das nove empresas que tiveram seus contratos renovados em virtude em virtude da lei 12.783 de 2013 e apesar desse montante de 19% ser inexpressível o que a gente verificou é que a depreciação que esses contratos estão acumulando ela é da ordem de 76% então caso as empresas não modifiquem a sua postura e priorizem as substituições que se fizerem necessárias em um curto espaço de tempo a gente vai estar discutindo aqui montantes da ordem de 100 bilhões de reais de investimento então com isso a gente decidiu pegar duas óticas que entendemos ser de atuação da agência que seria o impacto tarifário e o desempenho do sistema para poder problematizar que está aí nessa frase a gente destaca aqui duas premissas para ter o impacto tarifário necessariamente a gente tem que ter a substituição massiva e essa substituição ela tem que ser simultânea então é um conceito que a gente tem que ter e também se o sinal for o sinal regulatório for da permanência em operação de forma indiscriminada dos equipamentos pode ser que a gente esteja conduzindo o sistema de transmissão expondo o sistema de transmissão a um risco na operação então olhando através desses dois parâmetros a gente verifica que a substituição massiva e simultânea ela está ocorrendo ela irá ocorrer um questionamento que a gente fez aqui olhando o relatório do ONS que a gente citou anteriormente a gente verifica que dos 96 mil equipamentos um montante de 15 mil aproximadamente tinha sido indicado para a substituição mas uma pequena parte foi executada ou estava em andamento quando o operador fez o relatório a gente chama atenção aqui para algumas mudanças desse cenário ao longo do tempo então a gente teve retirada posteriormente ao ONS soltar esse relatório a gente teve retirada de algumas indicações pelos agentes então dessas 14 mil obras 2.500 aproximadamente foram retiradas pelos agentes a gente chama atenção também para o horizonte de investimento então a gente pode ter a postergação desses investimentos pelo agente como foi o caso de uma carta recebida da Copel e dos 96 mil equipamentos que vão superar a vida útil regulatória nem todos eles haverá substituição possivelmente podem ter alguns casos em que o sistema não precisa mais desses equipamentos e eles serão desativados olhando na perspectiva futura a gente vê algumas externalidades no ambiente regulatório que também indicam que essa substituição massiva e simultânea não vai ocorrer então como dito os ativos basicamente se concentram em nove empresas e com isso ele restringe a capacidade de financiamento o acesso ao financiamento e a capacidade técnica também dessas empresas fazerem as obras de forma concomitante a gente vê a indústria também a capacidade produtiva como um gargalo e o gerenciamento desses desligamentos pelo ANS também um outro ponto que a gente vê no estudo é que apesar desse relatório do ANS ter bastante equipamentos pequenos que é a representatividade do quantitativo de equipamentos quando a gente olha para o investimento necessário a gente vê que basicamente ele está alocado em unidades de cadastro do tipo condutor e estrutura que nos leva a pensar que são ativos de função transmissão linha de transmissão também olhando aí a tabela aproximadamente 60% a gente está falando de equipamentos denominados de grande porte onde tem um rito para serem analisados pelo poder concedente e autorizados a sua substituição então a gente vê como de difícil realização essa substituição massiva e simultânea olhando pela ótica do desempenho do sistema aqui a gente utilizou uma metodologia já consagrada pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade e replicou o estudo apenas para as novas empresas que renovaram as concessões basicamente o resultado foi o mesmo onde a gente verifica que a partir de meados de 2016 depois da implantação com o início da implantação da nova metodologia de fiscalização e alguns efeitos de revisão de normativos a inflexão do número de desligamentos forçados na rede então apesar da rede estar envelhecendo a gente conseguiu no meio de 2016 com a resposta dos agentes a esse incentivo regulatório alterar essa componente que era crescente aqui numa perspectiva futura resgatando o conceito da metodologia de vida útil regulatória como é um ponto médio a gente entende como ultrapassar a vida útil regulatória não agrega risco ao sistema na realidade o que depende o desempenho do sistema é a vida útil física que é a condição do equipamento e que só os concessionários possuem essa informação então como objetivo do trabalho a gente espera deixar claro para o mercado quem é que tem a responsabilidade pela gestão de riscos provenientes da permanência e operação desses equipamentos a gente entende que a regulamentação atual é flexível bastante para dar liberdade na condução dos negócios pelas empresas então como consequência a gente espera prudência nos investimentos a priorização das substituições que precisam acontecer a modernização do sistema de maneira ordenada e cinética entre as concessionárias de forma a otimizar os desligamentos necessários a gente estudou quatro alternativas que está sendo abordada nessa análise de impacto regulatório que seria alternativa um manter a regulamentação como está alternativa dois é a proposta acatar a proposta da Abrat de forma a dar um adicional de receita para aqueles equipamentos que superarem a vida útil regulatória e continuarem a operação alternativa três que seria uma variação da alternativa dois utilizando como fonte de recurso a parcela variável e vinculando a remuneração ao desempenho do equipamento e como alternativa quatro a transferência de blocos de concessão através da substituição em blocos desses ativos totalmente depreciados com a confecção de processos licitatórios para cada uma dessas alternativas a gente analisou os prós e contras através da ótica e do desempenho do impacto tarifário do desempenho do sistema de tal forma que a gente comparou cada uma das alternativas através da seleção de variáveis que entendemos ser comuns a todas elas como conclusão a gente verificou que a alternativa um ela é a mais conservadora e que dado que o problema que a gente mapeou ainda não está ocorrendo que existem fatores externos e características técnicas dos equipamentos que auxiliam na modulação do comportamento e que se implementarmos uma atividade de monitoramento a gente tem o potencial de mitigar os riscos associados ao tema a gente está indicando como conclusão desse trabalho manter os termos da regulamentação vigente apesar da gente estar mantendo os termos a gente destaca aqui um processo que está em andamento na ANEL que é a simplificação de definições e processos para autorização de reforços e melhorias e deixamos também como sugestão dada a relevância do tema de vida útil regulatória aproveitar a oportunidade de revisão periódica do manual de controle patrimonial do setor elétrico que deve ocorrer no ano de 2020 para inserir as discussões a respeito do cálculo dessa variável ou até no aspecto mais geral da necessidade da ANEL definir esses valores então com isso a gente espera uma discussão saudável com a sociedade e obrigado pela atenção muito obrigado Felipe pela exposição foi realmente muito bem detalhada muito bem feita queria parabenizar toda a equipe envolvida nesse trabalho a equipe da SRT SFE SFF SCT e SGT foi um trabalho realmente de muita profundidade muito bem detalhado queria também aqui agradecer a Abrat e a BDIB que apesar de não estarem aqui presentes nos provocaram bastante para estudar esse tema e seguramente devem estar acompanhando o assunto na transmissão ao vivo também queria fazer alguns comentários de ordem geral de algumas dificuldades que nós tivemos para tratar esse tema uma delas foi trazida pela exposição do Felipe referente a dificuldade de informações nós tivemos dificuldades semelhantes quando discutimos o banco de preços da transmissão e aí a gente dá uma mensagem geral as unidades técnicas estão atentas a isso mas nós temos que na medida do possível reduzir essa simetria de informações porque nós estamos discutindo valores de serviços valores de equipamentos e isso se traduz em tarifa então não é possível que o regulador não tenha uma boa base dessas informações saber tudo nós nunca saberemos porque essa é a regra do jogo o outro lado regulado na medida do possível tem as suas estratégias e nós reguladores temos que conhecê-las ou emulá-las o mais próximo possível da realidade um outro ponto que eu queria destacar é com relação ao trade-off que foi feito entre impacto tarifário e desempenho do sistema também ressaltar trabalho que foi vencido feito pela ANEL de uma forma geral mas com destaque para a SRT e a SFE que por meio de um trabalho cinétrico entre essas duas unidades seja por aprimoramentos na regulamentação como também pelo trabalho mais bem orientado da fiscalização conseguiu reduzir os desligamentos da rede básica em 27% isso não é pouco isso é muito comparado que a rede básica continue em expansão então veja nós reduzimos os desligamentos e aqui nós estamos falando de quaisquer desligamentos não apenas aqueles com carga ou com desligamentos com carga porque esses sim naturalmente eles tem que se reduzir porque você está aumentando a interconectividade da rede mas quaisquer desligamentos num cenário de expansão acentuada da transmissão é realmente digno de elogio da ANEL e das empresas também que responderam aos incentivos regulatórios por meio de melhoria das suas técnicas de trabalho como também inovação tecnológica que foi que vem sendo transportada nesses novos equipamentos embarcada nesses novos equipamentos um outro ponto também que eu também citaria já antecipando a escolha que foi trazida é no que se refere a simplificação dos processos de melhorias e reforços esse é um trabalho aí que já envolve também a SCT e que tem como premissa simplificar o processo de melhoria de autorizações ou de viabilizar a implantação das melhorias e reforços porque existem algumas que não precisam ser estricto sendo autorizadas há um rito mais expresso então foi apresentado recentemente uma abordagem pela SCT SRT e SFE que também está sob nossa relatoria e que nós esperamos feito o diagnóstico tratar rapidamente e por fim também a questão que foi trazida com relação ao aprimoramento do manual de contabilidade do setor elétrico exatamente em resposta a todos esses incentivos regulatórios e melhoria tecnológica é que os equipamentos como nós também estamos vivendo mais a vida média do ser humano exatamente por melhoria nas condições de saúde diagnósticos elas melhoraram os equipamentos se nós pudermos fazer essa mesma analogia também tem melhorado bastante então hoje nós temos um diagnóstico melhor dos equipamentos de forma que eles podem viver mais então isso também é salutar uma das constatações de tentar tratar isso também sob o ponto de vista regulatório ou seja trazer uma maior aderência à vida física à vida regulatória e feito esses comentários eu passo direto a leitura do dispositivo e diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.00636 de 2019 voto por instaurar a primeira fase de consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 6 de fevereiro a 23 de março de 2020 portanto com duração de 46 dias com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório da necessidade do aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão eu voto em discussão bom gostaria de parabenizar a SRT e todas as outras áreas que estiveram envolvidas nesse trabalho a elaboração do IR o IR é um documento muito robusto então parabéns parabéns pela apresentação Felipe acho que o objetivo dessa discussão é colocar esse tema em consulta pública deve ser a escolha de um caminho regulatório que garanta a disponibilidade dessas instalações de transmissão e a confiabilidade do sistema ao menor custo para o consumidor e como o diretor Sandoval colocou é um fato que o nosso sistema de transmissão envelheceu mas que a disponibilidade dessas instalações de transmissão elas tem tido uma trajetória crescente desde 2015 então quer dizer que apesar da boa parte dos ativos ter ultrapassado a vida útil regulatória a qualidade do serviço não tem sido afetada então o que a gente espera nessa discussão é que a gente consiga ter uma alternativa para garantir a prudência desses investimentos em modernização desse novo sistema de transmissão vamos só me associar as palavras da diretor Elisa parabenizando a superintendência de regulação da transmissão na pessoa do superintendente Leonardo pelo trabalho esse é um tema importante já vem sendo discutido em diversos fóruns que é o esgotamento da vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão temos um parque de transmissão em muitas regiões de fato muito antigo com a vida útil regulatória chegando ao final e é um desafio para a regulação criar incentivos para garantir associados a gestão de ativos que garantam a confiabilidade na prestação de serviço como colocado aqui no voto até o item 29 que ele cita as ações de regulação de fiscalização que contribuem para isso para mitigar os riscos associados a gestão de ativos e é nessa linha que o AIR apesar de apresentar diversas alternativas conclui que a nossa regulação hoje tem atuado e funcionado bem e é importante abrir esse debate com a sociedade para que o setor possa contribuir apresentando naturalmente outras visões para que a gente continue a nossa análise aprofunde para que a gente possa chegar em uma solução mas também pelos indicadores que temos observado em transmissão a gente pode chegar a uma prévia conclusão de que a regulação tem funcionado bem nossa regulação como também a fiscalização e as campanhas de fiscalização sem dúvida será um debate proveitoso o ponto que a gente observa até de todas as colocações que foram feitas no decorrer do trabalho das reuniões técnicas a gente também tem um ponto a ser observado que o tratamento para todos esses ativos pós-vida regulatória já existe o que se busca verdadeiramente é tentar remunerá-los e tentar remunerá-los sem ter informação com qualidade e simplesmente tentando pôr o regulador para fazer um trabalho em busca de informações que não são suas é um trabalho árduo e a meu ver um pouco sem sentido mas pelo menos hoje a gente tem uma visão clara com relação ao tratamento que a agência já dá para esses ativos pós-vida regulatória e o que deixou muito claro no AIR aí é que em que pese essa vida regulatória ela ter se findado o desempenho de todo esse sistema tem sido acontento bem colocado pelo diretor Sandoval quando a gente observa os incentivos regulatórios que foram imprimidos pela casa então parabenizar as áreas mas fica esse ponto de reflexão um ponto de reflexão sobre toda essa simetria de informações que nós temos e que os agentes as associações elas devem sim ter um nível de responsabilidade com relação aquilo que se propõe aquilo que se busca atingir eu acho que isso aqui não é uma não é uma não é uma disputa de quem tem a melhor informação mas é uma soma para a gente poder construir um setor elétrico um pouco menos assimétrico em suas informações perfeito então encerrada a fase de debates passo a votação em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade vota por instaurar a primeira fase de consulta pública por intercâmbio documental com o período de contribuições de 6 de fevereiro a 23 de março de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de AIR da necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão próximo item item 1 processo 48 500 00 53 62 2019 09 propósito de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoa Distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 3 de maio de 2020 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento tratos de propostas de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Alagoa Distribuidora de Energia SA SEAL a vigorar a partir de 3 de maio de 2020 Contrato de concessão 2 de 2019 estabelece que no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária prevista para 2024 a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária observando os seguintes critérios aqui destacando alguns deles o pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente a ANEL com prazo mínimo de um ano de surrealização no pedido de revisão a concessionária poderá pedir avaliação completa da base de remuneração e a revisão deve ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato em 30 de abril de 2019 a SEAL solicitou a RTE em substituição ao processo de reajuste tarifário deste ano de 2020 requerendo avaliação completa da base de remuneração regulatória em 25 de outubro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 19 de novembro a SGT por meio do ofício 341 e em 20 de dezembro a SFF por meio do ofício 421 solicitaram informações necessárias para o processamento da revisão em 27 de dezembro a SEAL encaminhou o laudo de avaliação dos ativos em 6 de janeiro de 2020 a empresa apresentou a base de dados geográfica da distribuidora o BDGD para a SRD sendo enviado nova versão em 17 de janeiro em 23 de janeiro de 2020 por meio do memorando 19 esta relatoria solicitou a SFF que elaborasse nota técnica com a descrição da fiscalização realizada até o momento sobre o laudo de avaliação dos ativos apresentados pela SEAL bem como indicasse se há um valor de base de remuneração a ser considerado na proposta de RTE da empresa a ser submetida à consulta pública em 24 de janeiro de 2020 a SFF emitiu o memorando 19 de 2020 a SFE solicitando diligências quanto à validação dos dados da BDGD em resposta a SFE encaminhou o memorando 026 de 29 de janeiro de 2020 em 27 de janeiro de 2020 foi encaminhada a proposta preliminar da RTE a SEAL e ao Conselho de Consumidores em 28 e 29 de janeiro por meio das cartas 8 e 9 a distribuidora apresentou pleito sugerindo o diferimento da cobertura econômica dos encargos de serviço sistema de energia de reserva e de componentes financeiros de previsão de risco hidrológico e CVA rede básica em 29 de janeiro a SFF encaminhou a SGT a nota 07 com análise do resultado até o momento da fiscalização do laudo de avaliação dos ativos apresentados pela SEAL com os valores preliminares da base a serem considerados para a abertura da consulta pública em 30 de janeiro por meio das notas 09 de 2020 e 011 de 2020 a SGT apresentou análise do pleito de revisão tarifária extraordinária em 31 de janeiro foi encaminhada a nova proposta preliminar da revisão tarifária SEAL e ao Conselho de Consumidores tendo em vista as informações atualizadas da SFF e a aplicação do diferimento solicitado é o relatório Procuradoria senhor diretor geral substituto esse é um processo que a Procuradoria vem acompanhando de perto em paralelo com outros tem previsão contratual para abertura de audiência pública para fins de revisão tarifária extraordinária dentro de pressupostos específicos o que foi aqui verificado no momento não há nenhuma controvérsia jurídica e a Procuradoria estará à disposição caso elas surjam muito obrigado doutor Procurador a revisão das tarifas da SEAL segundo a proposta de revisão encaminhada pela SGT conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,02% sendo 13,74% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 11,36% em média para os de baixa tensão a tabela 1 apresenta os dados e ao invés de fazer a leitura integral do voto com o explicativo para cada um dos componentes econômicos e financeiros teremos uma apresentação da área técnica nesse caso de duas áreas técnicas tanto da SFF como da SGT a superintendente adjunta Maria Luíza fazer pela SFF por favor Bom dia a todos a matéria que vai ser apreciada pela diretoria trata do pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela Equatorial Antiga SEAL a possibilidade da realização da RTE foi previsto no edital número 2 de 2018 num processo conduzido pelo BNDES esse dispositivo também foi incluído no contrato de concessão que trouxe na cláusula 20 os requisitos mínimos para a realização da RTE a revisão tarifária ela ocorre em substituição a um reajuste anual o pedido de RTE ele tem que ter sido feito com antecedência mínima de um ano da sua realização o que foi feito pela concessionária ela será baseada nas regras previstas no contrato e regulamentos vigentes e no pedido de revisão a concessionária poderia solicitar a avaliação completa da base de remuneração o que também foi feito pela concessionária essa revisão por fim ela deve ocorrer até o terceiro processo tarifário contado da assinatura do contrato bom no caso específico da Equatorial Alagoas todas as informações que constam do regulamento aplicável no caso do módulo 2.3 do ProRet bem como informações consideradas imprecidíveis para adequada validação do laudo de avaliação foram entregues tempestivamente isso inclui o próprio laudo de avaliação a base de ativos georreferenciada e arquivos contábeis adicionais e no que consiste esse procedimento conduzido pela CFF na avaliação da base basicamente a verificação de dados e da conformidade regulatória da apuração da base de remoração esse procedimento é dividido em duas etapas a primeira delas a validação dos dados de entrada e a segunda do cálculo em si na primeira etapa uma das atividades mais relevantes é a conciliação físico contábil que consiste no confronto entre os dados físicos da BDGD e os seus atributos que porventura afetam o preço com os dados contábeis provenientes do AIS cabe destaque aqui que os dados da BDGD serão objetos de uma fiscalização específica da SFE além disso são verificados informações complementares da contabilidade razão de obras notas fiscais de compras de equipamentos contratos de serviços de terceiro apropriação de mão de obra própria entre outros na etapa de validação do cálculo em si o que se verifica é a aplicação dos regulamentos vigentes na apuração da valoração dos ativos a apuração da depreciação entre outros na análise prévia já realizada pela SFF o que se verifica é a consistência do laudo de avaliação aliado à conciliação físico contábil considerada satisfatória numa primeira averiguação o que permitiria a discussão desse assunto em consulta pública e quais são os próximos passos da fiscalização em fevereiro ocorrerão ações fiscalizatórias tanto da SFE quanto dos ativos da SFE e da SFF com previsão de encerramento dessas fiscalizações em abril o quadro essa tabela esse gráfico mostra os valores protocolados pela Equatorial Lagoas e aqueles já parcialmente validados pela fiscalização cabe destacar que esse tema ainda está em fiscalização esses valores podem sofrer alteração até o final do processo bom dia agora eu vou apresentar aqui a área de concessão da Equatorial Lagoas ela tem de todo o estado de Lagoas população de 3.3 milhões de pessoas 1 milhão e 100 mil unidades consumidoras tem um mercado anual de 3.9 3.9 mil gigawatts sendo que 16% a de consumidores livres a receita anual da empresa é da ordem de 1.6 bilhão de reais aqui são algumas premissas previstas no contrato de concessão para os primeiros processos tarifários até a primeira revisão ordinária que vai acontecer em 2024 então a previsão de que os custos operacionais vão ser atualizados pelo IPCA descontado do fator X que no caso vai ser apenas o componente Q porque os componentes T e PD vão ficar zerados até essa primeira revisão ordinária ficou também estabelecido os percentuais de perdas técnicas de 10,34% da energia injetada e nas perdas não técnicas de 21,95% do mercado de baixa tensão aqui o resultado do efeito médio temos como destaque a variação dos custos de transmissão que eu vou explicar melhor mais adiante mas principalmente da parcela B por essa reavaliação completa da base então temos esse efeito médio de 12,02% aqui eu só gostaria de destacar que já está saindo uma proposta da SGT de uma flexibilização dos custos para o alta tensão há uma trajetória porque esse aumento expressivo dos custos de transmissão fez com que houvesse um impacto muito forte em algumas classes de consumo da alta tensão então a gente já está saindo com uma proposta de trajetória só uma dúvida os custos de transmissão ficaram bem elevados isso tem a explicação mais para frente então com relação a parcela B especialmente aqui a remuneração de capital tem um impacto de 7,72% nessa revisão o principal impacto é o efeito da base líquida mas também tem um impacto considerável na variação da remuneração de UOC RGR e obrigações especiais aqui a gente destaca que apesar de estar sendo proposta uma redução no UOC houve uma variação grande com relação a essa remuneração da RGR na última revisão da empresa lá em 2013 47 em torno de 47% da base líquida da empresa era com investimentos da RGR e agora o saldo está zerado quando o recurso é da RGR tem lá uma taxa de remuneração bem inferior à taxa de UOC então essa variação foi bem grande e temos esse impacto bem grande na revisão da remuneração com relação a cota de reintergação regulatória tem uma variação bem pequena da taxa de depreciação mas o efeito da base bruta é de mais de 50% o que gera um impacto na revisão de 2,19% bom com relação aos encargos setoriais os principais CDE uso já aplicando a nova cota aprovada através da resolução 2664 houve a quitação da conta CR então é um percentual menor porque o processo dela é em março então já foi uma cobertura menor no processo do ano passado ainda assim o impacto é negativo em 1,3% com relação a compra de energia o impacto ficou em 0,75% muito pela redução pelo impacto negativo do CCAR e o principal motivo foi o término do 13º leilão de energia existente que era um leilão com mix médio bem superior ao mix de compra da empresa aí positivamente impactou o valor das cotas de garantia física pela aplicação da nova tarifa homologada lá em julho em final de junho de 2019 aqui custos ao transporte a gente tem esse impacto tão grande 5,7% o principal impacto ali na rede básica 3,87% pela aplicação das novas tarifas da resolução 2,562 mas aqui a gente tem um impacto bem relevante pelo aumento do must contratado da companhia houve a contratação de dois novos pontos de conexão além do aumento do must de Maceió 2 acontece que Maceió 2 entrou em operação em fevereiro de 2019 aí no processo tarifário de 2019 entraram só dois meses de must e nesse processo está entrando 12 meses então essa variação tão grande de must dá um impacto grande inclusive nos componentes financeiros de transporte a gente vai ver mais para frente que tem um impacto grande tanto na CVA de rede básica quanto na neutralidade aqui os componentes financeiros principais 7,51 a CVA de energia pleiteado pela empresa usualmente a gente usa em revisões para abertura da audiência os valores calculados pela empresa aqui o valor da neutralidade de parcelar basicamente isso é a neutralidade da rede básica que ela olha o mercado atual por isso ela considera os reais que foram dados no ano passado e compara com o que seria a tarifa a tarifa com o mercado atual que é o mercado maior por isso que dá esse valor tão grande de neutralidade a previsão do risco ideológico aqui é bem elevado 3,39 só que aí a gente recebeu duas cartas da Equatorial Alagoas solicitando diferimento de alguns componentes financeiros um deles é justamente essa CVA de transporte equivalente a 2,3% também foi solicitado diferimento da previsão do risco hidrológico para agora de 2020 e por fim eles solicitaram também o diferimento dos encargos de ESS de energia de reserva o que a gente faz aqui é manter a cobertura econômica e incluir o componente financeiro equivalente a essa cobertura econômica sendo que o efeito líquido é de zerar esse componente aqui aqui temos a evolução da tarifa residencial da B1 da companhia ela teve uma variação que foi bastante condizente com a variação dos índices inflacionários ela ficou um pouquinho abaixo do IGPM IGPM foi 79,99 e a tarifa B1 variou nesse período de 10 anos 78% o IPCA que ficou um pouquinho abaixo 73% aqui seria então a variação da colocação das tarifas B1 da companhia no ranking de tarifas ela hoje ocupa a trigésima posição com uma tarifa de 535 reais e 25 centavos e o valor que está sendo proposto é de 595,02 a composição das tarifas o principal componente é a compra de energia mas também a parcela B tem um percentual bastante significativo de 36,6% isso sem tributos após a gente considerar os tributos essas parcelas se reduzem um pouco aí os tributos passam a ser o segundo maior componente da tarifa paga pelos consumidores aqui são os pontos que vão ser discutidos nessa consulta pública então o que a gente ressalta é que não só os valores da RTE mas também a metodologia da base está em discussão especialmente essa questão da avaliação completa da base então e aí ao fechamento a gente vai ter o modelo a ser aprovado pela diretoria é isso muito obrigado muito obrigado doutor Francisco doutora Maria Luíza antes de passar aqui ao voto queria parabenizar todo o trabalho feito pelas áreas esse é um processo que ele é extraordinário não só no nome de fato ele é um processo diferenciado e desafiador para todas as áreas envolvidas para a empresa também sem dúvida que é um processo fruto da desestatização que previa essa possibilidade da revisão tarifária extraordinária que fixa alguns parâmetros e estabelece outros a serem tratados no caso concreto nesse caso aqui temos um grande trabalho feito pela SGT pela SFF também pela SFE que será responsável por fazer a fiscalização em campo pela SRM pela Procuradoria e por toda a assessoria também esse é um caso que já desde o ano passado envolve toda a diretoria tivemos diversas conversas e reuniões sobre essas revisões tarifárias extraordinárias das distribuidoras privatizadas aqui sobre os efeitos no valor final proposto o Francisco apresentou de forma bem didática eu vou passar para o item 37 do voto que é o que diferencia mais esse processo em relação aos processos de revisão e reajuste ordinários entende-se oportuno e conveniente discorrer sobre o atual processo de fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória da CEAL que apresentou os valores anteriormente sintetizados inicialmente ressalta-se a importância da validação do laudo de avaliação apresentado nesta RTE tendo em vista o presente processo tratar-se de uma revisão extraordinária decorrente da desestatização da empresa neste sentido foi solicitada a SFF a elaboração de nota técnica com a descrição do resultado da fiscalização sobre o laudo de avaliação dos ativos entregue pela concessionária assim como também indicar-se haveria um valor de base consistente a ser considerado nesta proposta a ser submetida à consulta pública conforme será apresentado por meio da correspondência de 27 de dezembro a CEAL enviou tempestivamente o laudo de avaliação de ativos contendo os valores da base de remuneração para fins desta RTE conforme previsto nas disposições transitórias seu contrato de concessão em 6 de janeiro encaminhou também tempestivamente a BDGD diante disso a SFF procedeu a realização do teste de conciliação físico e contábil conforme destacado na nota 07 2020 o resultado preliminar entre a avaliação do laudo e a BDGD apresentou conciliação em 71,6% dos itens o que foi considerado pela SFF como satisfatório dada a primeira verificação busca-se melhorar o índice com a finalização do processo de fiscalização destacando que esse percentual se refere ao número de itens quando se pega em valor financeiro esse percentual é maior em relação a validação da metodologia de apuração dos percentuais atribuídos ao COEN-CA destacou a SFF que a CAO apresentou um laudo consistente assim como atendeu com qualidade no prazo solicitado as demandas da equipe de fiscalização assim após realização de diversos testes a fiscalização validou por exemplo 100% dos projetos por código de materiais tendo excluído lançamentos equivocados corrigidos erros e interagido com a empresa que atendeu tempestivamente aos pleitos da fiscalização porém ressaltou que apesar de elevar aderência a validação dos percentuais de COEN-CA ainda está em processo de fiscalização nesse sentido conclui a SFF que dada a possibilidade de validação física aliada à consistência do laudo foi possível apurar os valores preliminares de base a serem submetidos a consulta pública aqui temos o valor total de base de remuneração líquida de 1 bilhão e 400 mil dos quais 879 milhões correspondem a investimentos que nós chamamos de base incremental realizados após a última revisão tarifária de 2013 a despeito da elevada aderência dos dados apresentados pela concessionária entende-se necessária a realização de inspeção em campo para avaliação dos ativos pelas áreas de fiscalização da ANEL antes do término do processamento desta RTE desse modo a concessionária já foi oficiada de que em fevereiro ocorrerão as fiscalizações em campo tanto pela SFE como pela SFF de forma a concluir os relatórios antes da data da homologação do resultado deste processo um ponto que merece destaque refere-se ao conceito de avaliação completa da base de remuneração regulatória conforme citado pelo Francisco na apresentação diferentemente de um processo de revisão ordinária em que se avalia apenas a base incremental nos termos do submódulo 2.3 do PRORET o contrato de concessão 02-2019 permitiu à concessionária a solicitação da avaliação completa da base de remuneração no pleito de revisão extraordinária conforme item 4 da subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de fato ao considerar essa prerrogativa que a exclusiva as concessionárias que foram submetidas ao processo de desestatização busca-se conferir segurança jurídica ao processo licitatório ao mitigar o risco associado à simetria de informação entre o alienante e o adquirente sobre os ativos garantindo o equilíbrio econômico financeiro da concessão em função disso considerando o caráter extraordinário da presente revisão previsto no edital do BNDES e no contrato de concessão o pleito da concessionária consistido no laudo protocolado é pela valoração de toda a base de ativos de forma indistinta para ativos que porventura já tenham sido valorados em processos tarifários anteriores ou seja a empresa procedeu a reavaliação completa de todos os seus ativos em operação não apenas em relação à quantidade mas também aos valores aplicáveis em análise preliminar entendes que o conceito de avaliação completa da base prevista no contrato envolveria de fato a verificação tanto de preço como de quantidade dos ativos como presente no laudo apresentado pela concessionária reforça essa visão o fato de o próprio edital do BNDES trazer esse conceito notadamente ao verificarmos que o laudo apresentado na ocasião do leilão utilizou a valoração de todos os ativos da concessão independente de já terem sido avaliados em outros processos tarifários anteriores apesar da proposta trazida para a deliberação provenha de laudo de avaliação considerando a verificação de preço e quantidade entendes que o tema envolvendo o conceito de avaliação completa da base seja discutido de forma mais aprofundada no decorrer desta consulta pública à luz da legislação regulamentos e contratos vigentes destaca-se por oportuno que a valoração dos ativos seguirá o mesmo rito já praticado pela ANEL em processo de revisão tarifária ordinária nos termos da seção 4 do submódulo 2.3 do PRORET aplicando em sua maioria a metodologia e a VNR em breve resumo conforme estabelecido no item 42 do submódulo o valor dos equipamentos principais é obtido a partir do banco de preço da própria concessionária quanto as parcelas de com ICA há uma diferenciação de método a depender da data de formação dos ativos para os bens unitizados até 31 de maio de 2016 o submódulo 2.3 prevê que o custo do componente menor será definido por meio de percentuais obtidos a partir de análise da totalidade dos projetos vinculados às ODI executadas desde a última revisão tarifária de cada concessionária estabelece também que o custo adicional será definido por percentuais obtidos a partir de análise da totalidade dos projetos vinculados à ODI executadas desde a última revisão tarifária de cada concessionária já para os bens unitizados após 1º de junho de 2016 a aplicação do regulamento para definição do COINCA segue o banco de preços referenciais da distribuição por fim especificamente para os ativos essenciais e acessórios modularizáveis seguirá o comando descrito no item 70 do submódulo 2.3 do PRORET aqui na sequência são tratados os componentes financeiros do presente processo que já foram apresentados na apresentação técnica na sequência temos a composição da receita da distribuidora que também já foi apresentado e por fim o gráfico que ilustra a evolução das tarifas B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos considerando o resultado preliminar dessa revisão em comparação à variação do IGPM e do IPCA do mesmo período observa-se que o impacto residencial é um pouco abaixo do IGPM e superior à variação do IPCA um outro ponto que merece ser destacado que está mais no início do voto é sobre a utilização do OC do custo capital ponderado que é taxa de remuneração regulatória para esse processo nós temos um OC vigente até dezembro tínhamos até dezembro de 2019 e hoje estamos em processo de consulta pública para definir a nova taxa de remuneração regulatória para os três segmentos geração transmissão e distribuição o OC provisório adotado nesta proposta de consulta pública é o OC da abertura desta audiência que é 7,17% ao ano aprovando o novo OC a diretoria da ANEL aprovando o novo OC antes da proposta da RTE esse valor deverá ser utilizado e deverá de fato ser aprovado antes do resultado final da RTE portanto vou passar ao dispositivo diante do exposto com base nos autos do processo voto pela instauração de consulta pública no período de 5 de fevereiro a 20 de março de 2020 com audiência pública em Maceió Alagoas em 5 de março de 2020 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de RTE da Equatorial Alagoa Distribuidora de Energia SA É o voto em discussão Bom como o Rodrigo bem colocou no seu voto os contratos oriundos desse processo de licitação estabeleceram direito a essa revisão tarifária extraordinária desde que fossem cumpridas as regras dos contratos e regulamentos vigentes trata-se aqui portanto de um direito subjetivo em que todas as partes devem cumprir as suas obrigações contratuais nesse sentido a ANEL tem atuado de forma diligente e responsável para honrar esse cumprimento dos contratos e afastar qualquer equívoco que afete as tarifas de energia para o consumidor assim o cumprimento de prazo e a forma de apresentação dos documentos e informações de acordo com o que estabelece o PRORET e todos os regulamentos ela é condição que não pode ser afastada num processo como esse e assim a gente vê que a SEAL ela foi diligente cumprindo todo esse rito processual respeitando os prazos e possibilita a gente então nesse momento abrir consulta pública para debater com a sociedade esses índices de reajuste de revisão tarifária da distribuidora e como o Rodrigo colocou também é muito importante que a gente discuta bem essa metodologia de base de remuneração porque ela deve ser utilizada para os demais processos que estão nessa casa para a gente garantir um tratamento isonômico para todos os processos então a gente agora vai aguardar as contribuições para que a gente feche esse processo da melhor forma possível em votação voto com o relator acompanha o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator a diretoria portanto por unanimidade decidiu aprovar a instauração de consulta pública no período de 5 de fevereiro a 20 de março de 2020 com audiência pública em Maceió em 5 de março visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Lagoa Distribuidora de Energia SA próximo item item 2 processo 48500 611 2014-29 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de adequação do plano de universalização da área rural da Energiza Mato Grosso Distribuidora de Energia SA aprovado pela resolução homologatória número 1993-2015 a resolução autorizativa número 7854-2019 que definiu prazos para execução das obras do projeto de interligação de Guariba município de Coniza Mato Grosso diretora relatora Elisa Bastosilva O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Programa Luz para Todos foi instituído pelo decreto 7520 de 8 de julho de 2011 inicialmente para o período de 2011 a 2014 visando propiciar o atendimento à parcela da população do meio rural que ainda não tem acesso ao serviço público de energia elétrica posteriormente o decreto 8.387 de 30 de dezembro de 2014 prorrogou a execução do programa até 2018 e o decreto 9.357 de 27 de abril de 2018 adiou seu prazo de encerramento para 2022 a resolução homologatória número 1993 de 8 de dezembro de 2015 aprovou o resultado da revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso EMT e definiu o ano limite para o alcance da universalização na área rural da EMT como sendo 2020 a resolução autorizativa 7.854 de 4 de junho de 2019 autorizou o enquadramento da EMT na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis relativo ao projeto de interligação de Guariba no município de Couniza no estado do Mato Grosso ao sistema interligado nacional mediante a carta 122 de 5 de dezembro de 2019 a EMT requereu a prorrogação do prazo de atendimento do plano de universalização referente ao município de Couniza para dezembro de 2021 nas regiões que dependem das obras do projeto de subrogação aprovados pela resolução autorizativa 7.854 de 2019 em 19 de dezembro de 2019 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição por meio da nota técnica 93 manifestou-se acerca do pleito da EMT recomendando a adequação do plano de universalização da área rural ao cronograma de obras definidos na resolução autorizativa 7.854 de 2019 na sessão do sorteio público ordinário número 1 realizado em 13 de janeiro de 2020 o processo foi a mim distribuído é o relatório procuradoria sem manifestação jurídica trata-se da adequação do plano de universalização da área rural da EMT aprovado pela resolução homologatória 1993 de 2015 ao cronograma das obras do projeto de interligação de Guariba no município de Coniza estado do Mato Grosso autorizado pela resolução 7.854 de 2019 diante do que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de instaurar consulta pública com a finalidade de colher contribuições para a proposta de adequação do plano de universalização requerida pela EMT a EMT encontra-se totalmente universalizada na área urbana na área rural o limite para alcance da universalização é o ano de 2020 conforme estabelecido na resolução homologatória 1993 de 2015 de acordo com informações disponibilizadas pelo ministério de minas e energia na consulta pública 78 para o estado do Mato Grosso existem 3.657 ligações em contratos do programa luz para todos para a realização em 2020 com recursos da ordem de 45 milhões de reais o município de Coniza localizado no norte do estado no Mato Grosso teve o ano de 2019 definido como limite de universalização rural localizado a 150 quilômetros da sede do município de Coniza o distrito de Guariba atualmente é atendido por um sistema eletricamente isolado suprido por central termoelétrica óleo diesel o projeto de interligação de Guariba foi enquadrado na subrogação da CCC por meio da resolução autorizativa 7.854 de 2019 e consiste na implantação de uma subestação de 34,5 13,8 KV 3MVA em Guariba de uma linha de distribuição rural de 34,5 KV com aproximadamente 150 quilômetros de extensão uma conexão de linha em 34,5 KV na subestação Coniza 138 KV e da linha de transmissão em 138 KV com 110 quilômetros de extensão como ilustrado na figura a seguir a linha de distribuição passará pelo assentamento capa mansa que abrange as vilas Salvação e Maguila antes de chegar no distrito de Guariba e permitirá a derivação das redes secundárias das localidades que já tiverem seus projetos aprovados pelo programa Luz para Todos o prazo regulatório para a conclusão das obras do projeto de interligação de Guariba é dezembro de 2021 assim a EMT alega que existe um descasamento entre o prazo da conclusão das obras e o alcance máximo do ano de universalização do município de Coniza segundo a EMT há obras estruturantes envolvidas no projeto de interligação que são necessárias para a efetivação de cargas na região devido às atuais limitações sistêmicas existentes na localidade a distribuidora informou que 820 ligações depende das obras de interligação para se viabilizarem o que representa cerca de 1,9% da ligação do plano de universalização nesse contexto a EMT solicitou postergação do prazo máximo para o alcance da universalização para dezembro de 2021 apenas para as regiões que dependem das obras estruturantes do projeto de subrogação principalmente pelo princípio da modicidade tarifária a resolução normativa 488 de 15 de maio de 2012 em seu artigo 4º prevê a possibilidade de a distribuidora submeter a ANEL excepcionalmente proposta de prorrogação do prazo de universalização para determinado município desde que apresente justificativa técnica e econômica para motivar a proposta ademais com a nova prorrogação do programa Luz para Todos até 2022 a partir da publicação do decreto 9.357 a ANEL tem realizado a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso de diferentes distribuidoras considerando dentre outros aspectos capacidade técnica econômica e financeira da concessionária para o atendimento das metas de universalização assim a SRD analisou a situação apresentada pela EMT e recomendou que fosse dado tratamento excepcional as regiões do município de Coniza impactadas pelo cronograma do projeto de interligação de Guariba a área técnica sugere que o prazo limite para o alcance da universalização rural das regiões do município de Coniza impactadas pelo cronograma do projeto de interligação de Guariba seja alterado para 31 de dezembro de 2021 ou a data de conclusão do projeto o que ocorrer primeiro com a alteração do ano limite da universalização as antecipações realizadas nas regiões afetadas pelo projeto de interligação de Guariba também passariam a ter como prazo de restituição 31 de dezembro de 2021 ou a data de conclusão do projeto de interligação o que ocorrer primeiro por outro lado todas as demais obrigações da distribuidora permaneceriam vigentes em especial a restituição das antecipações já realizadas pelos consumidores por fim tendo em vista que a alteração de proposta pela distribuidora afeta os interesses dos consumidores do município de Coniza considero essencial que antes da conclusão da análise desta agência a proposta seja submetida ao processo de consulta pública de modo que as partes interessadas principalmente os consumidores afetados possam se manifestar diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500 00611 de 2014 voto por instaurar consulta pública com duração de 45 dias entre 10 de fevereiro e 25 de março de 2020 com a finalidade de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de adequação do plano de universalização da área rural da Energiza Mato Grosso aprovado pela resolução homologatória 1993 de 2015 a resolução autorizativa 7.854 de 2019 que definiu os prazos para execução das obras do projeto de interligação de Guariba município de Coniza estado do Mato Grosso é o voto em discussão em votação só antes de votar estou a dizer que a senhora está do lado de um cidadão guaribense acompanha a proposta de voto da diretora Elisa a diretoria por unanimidade deliberou por instaurar consulta pública com duração de 45 dias entre 10 de fevereiro e 25 de março de 2020 com a finalidade de colher contribuições da sociedade quanto a proposta de adequação do plano de universalização da área rural da Energiza Mato Grosso aprovado pela resolução homologatória 1993 de 2015 a resolução autorizativa 7854 de 2019 que definiu prazos para execução das obras do projeto de interligação de Guariba município de Coniza estado do Mato Grosso sendo esse o último item declaro encerrada a terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL uma boa tarde a todos com a finalidade com a finalidade de edad Jogos de São Mato Grosso com a finalidade de edad de edad e a terceira reunião de edad